Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Muita gente me pergunta... Mentira, ninguém me pergunta, mas eu vou falar. Pra fingir que alguém me perguntou. Muita gente me pergunta, ah Vitor, qual estilo de filme que você gosta? Achando que eu vou responder, gosto de filme de comédia. Não, eu gosto de filme de terror. Nossa, que corajoso. Não, eu não sou corajoso não, eu gosto de assistir filme de terror porque eu sou fresco, porque eu gosto... Eu sei que eu vou ter medo e começar a pensar um mó de merda. Mas mesmo assim eu gosto de assistir. E o pior estilo de filme de terror é aquele que no final aparece. Baseado em fatos reais. Eu tô assistindo o filme de boa. O filme não dá medo nenhum. Mas quando aparece no final, baseado em fatos reais. E começa a aparecer aquelas cenas. Tipo assim, as cenas do filme. A pessoa que morreu, sei lá, que... Entrou um demônio no corpo dela. Aí ele bota o ator e bota a pessoa que aconteceu na vida real, tá ligado? Tipo assim, ele pega a foto da pessoa que foi possuída no filme. O ator, né? Aí bota assim. E pega o fato que realmente aconteceu na vida real. E bota do lado. Aí eu fico, meu irmão, isso aconteceu mesmo. Eu começo a ter um bocado de alucinação. Então eu preparei uma mini historinha pra vocês de como eu fico quando eu assisto filme de terror. Eu começo a imaginar o mó de coisa. Não acontece nada disso que vocês vão ver. Mas eu começo a imaginar como se estivesse acontecendo. Já já vou botar o vídeo pra vocês aí. Fica me assistindo aqui que eu vou falar um bocadinho ainda. E eu tenho raiva de filme de terror também. Eu gosto. Mas ao mesmo tempo eu tenho raiva. Porque a pessoa lá do filme de terror, a atriz, o ator, a vítima da história, ela faz tudo que a gente faria ao contrário. Ela é muito burra essa pessoa. Porque, meu irmão, se eu tô numa casa e o fantasma começa a me assombrar, o que é que eu vou fazer, fantasma? Beleza, cacete. Quer ficar com a casa? Fica aí. Tô indo embora. Deixa eu só pegar meu celular e minha roupa. Eu vou embora. Deixa tu ficar aí com a casa. Mas não. O ator do filme quer expulsar o demônio. Aí acaba morrendo. O pior filme de terror também é aquele que todo mundo morre. Meu irmão, eu fico muito indignado quando todo mundo morre, velho. Porque quando tem um grupo de amigos, geralmente é um grupo de sete pessoas. Aí começa a se meter nas cacetas lá e morre um. Aí morre outro. Aí eu fico. Meu irmão, quem é que vai sobreviver, velho? Porque a gente tá acostumado com o quê? Que pelo menos uma pessoa sobreviva pra contar a história, né? Aí vai e morre todo mundo. Eu fico tipo assim, olhando pra televisão. Eu não perdi duas horas assistindo essa miséria, não. Não perdi, não, velho. Eu perdi duas horas da minha vida assistindo essa merda. Outra coisa também que a pessoa do filme de terror faz, que eu faria totalmente ao contrário, é tipo assim. Tem uma irmã e um irmãozinho novinho, né? Aí o capeta sempre entra no corpo do mais novo. Aí o irmão novinho começa a conversar sozinho no quarto. Oi, Jorge. Você quer tomar café comigo? Quando você vai olhar no quarto, um menino tá conversando com ninguém. Aí o que a menina faz? Jorge, com quem você está conversando? Meu Deus. Meu irmão está maluco. E só isso. E continua morando com o irmão. Meu irmão, se eu tivesse um irmãozinho pequenininho, e eu chegasse no quarto e o pirrado estivesse falando sozinho, não, eu já ia lá pra esquina. Quem quer, quem quer? Meu irmão, eu vendo desconto. Tá aí doido. Eu chegar no quarto, meu irmão tá olhando pra parede assim, conversando sozinho. Eu dou uma tapa na cabeça dele. Outra coisa também que eu sempre reparo no filme de terror e fico indignado, é porque quando essa caceta dessa família vai se mudar pra uma casa, ele não olha o histórico não, é de quem morou na casa não, porque ele sempre pega uma casa que alguém morreu, depois que ele compra a casa que começa a rolar os paranóis todos, que a mãe tá possuída, o menino tá possuído, aí o cara da casa vai e faz. Eita, eu acabei de descobrir aqui que três pessoas que moraram aqui morreu. Nossa, parabéns. Você é o próximo e sempre aquelas casas todas desconfiguradas, que você pisa na escada e a porta se abre. É casa com porão, com sótão, não sei pra que essa caceta. Eu juro pra você, gente, se eu fosse alugar uma casa e o cara falasse, ó, tem um porão e um sótão. Aí eu quero essa casa mais não, parceiro. Caceta de porão e sótão, não. Eu sou cismado com isso de porão, de sótão. Pra quem não sabe, porão é aquele negócio subterrâneo que tem lá embaixo. E o sótão é a escadinha que vem do teto, que é lá em cima, né? Isso é uma merda, porque em filme de terror o demônio sempre tá lá. Ou no sótão ou no porão. E geralmente, quando o povo escuta barulho no porão, o que é que a pessoa faz no filme? Meu Deus. De noite, né? Três horas da manhã. Escutem um barulho no porão. Ah, vou olhar pra ver o que é. Vai, eu não olhava nem, se eu me pagasse um milhão de reais eu ia olhar. Tá doido, é um milhão de reais. Oxe, eu ia na hora. Preparei um videozinho pra mostrar pra vocês de como eu fico quando eu assisto filme de terror. As coisas que eu começo a imaginar na minha cabeça. Então, antes que eu comece a soltar o vídeo aqui, deixa o like no canal, beleza? No canal não, não tem como deixar o like no canal, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é dois vídeos por dia. Um de meio-dia e um de seis horas. É, é isso aí. Beijo pra vocês. Fiquem com o vídeo. Oxe, já acabou. Foi só isso só. Oxe, que merda do cacete. Baseado em fatos... Baseado... Não, baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Nossa! Um lezeiro do cacete. Eu vou me importar com filme de terror e assistir um filme massa. É só o cara da selva que foi pra ele não pagar de dejeira não, tá? Meu Deus do céu! Eu tô sonhando! Ih! Le, 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 le... Lá em casa! Ah! Eu tô vendo coisa, mas só você vai... Mas vai que lastró, eu não gosto de tomar banho não. Vitor Santana de Mego, é só o filme, caceta. É só o filme, ele bota aquela caceta de baseado em fatos reais, é pra dar medo. Eu não tenho medo de fantasma não, eu sou cabra homem. Eu não tenho medo de fantasma não, tá ligado? Porque ao certo, pelo certo. Será que eu vou ter medo de fantasma? Ele vem de fantasma, até parece. Tanto lugar no mundo, se existe esse fantasma, vou voltar a minha vir logo na minha casa, pra me assombrar. Agora lascou. Opa, aí não tem nada pra comer, eu vou comer de boa, tá ligado? Meu Deus do céu, até... Eu tô sentindo alguma presença, meu Deus do céu. Espero que seja o anjo da guarda. Ai, meu pai do céu. Eu tô até com medo de olhar. Eu vou tá ligando pra filme de terror e vai cagar em paz, meu Deus do céu. Eu tô ligando pra filme de terror. Isso é a cortina automática que mãe eu comprando me falou. É a cortina automática. Meu Deus do céu. Pelo menos eu já tô cagando já. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fica assim, cacete. Fica assim, cacete. Fica assim, cacete. Fica assim. Não é pra mexer, não. Ai, meu Deus do céu. Eu tô vendo coisa. Esse é o filme que mexeu pra... Fica assim, cacete. Não é pra você ficar aqui assim. Não fica mexendo, não. Fica aqui assim, ó. Desse jeitinho que tá. Deixa eu ver. A pessoa não pode nem cagar em paz, mas tá vendo coisa. Ai, meu Deus do céu. Ai, cacete. Tu falando longe aqui, tá mais chato do cacete. Fica aqui assim, meu irmão. Oxe, na moral. Oxe. Ai, meu pai do céu. Você não pode nem cagar em paz, mãe. Ai, eu sou a moral. Tô dizendo aí. Vê se mexe agora nessa caceta. Será que eu não posso nem cagar em paz? Eu não tô escutando coisa. Eu tô escutando coisa. Isso é o vizinho que tá... Ei, vizinho, tá batendo o martelo aí, né? É tu, né? Parece que é aqui. Mas nem nada aqui não. É quando a minha cabeça é só. Meu pai do céu. Eu não vou abrir nada, não. Eu não vou abrir cacete, não. Vai chamar tua mãe, cacete. Vai pra casa da tua mãe, aquela nojenta. Me deixa em paz. Ai, eu acho que ele parou. Dá-lhe mais uma, pai. Bate mais uma. Pra eu terminar o quadradinho. Bate mais uma. Eita, cacete. Ai, tá bom, parei de brincar. Eu vou é dormir que eu tô começando a... até alucinação esse cacete. Ai, eu vou dormir em paz. Ai. Ai, cafuné é gostoso. Ai. Precisa não, manhinha. Tá de cafuné, não. Precisa não, manhinha. Oxi, eu tenho dez anos, né? Ah, peraí, manhinha. Oxi. Para, manhinha. Oxi. Para, manhinha. Peraí, manhinha. Eu tô dez anos mais, não. Para, manhinha. O cafuné da senhora. Eita, cafuné é bom. Tá bom, manhinha. Peraí, manhinha. Peraí, manhinha do céu. Peraí, manhinha. Peraí, manhinha. Manhinha não foi na padaria, não foi? Manhinha não foi na padaria? Ai, cacete. Ai, cacete. Eu tô com medo de olhar. Manhinha. Manhinha a senhora já comprou pão já, manhinha? Manhinha a senhora já comprou banhinha? Ai, cacete, manhinha. Meu Deus, como é que manhinha voltou se a chave tá comigo? A chave tá comigo. Quem é que tá fazendo cafuné em mim, cacete? Ai, cacete. Pode continuar fazendo. Deixa eu fazer esse cacete. Pelo menos não tá me matando. Não tá fazendo carinho. Deixa eu fazer esse cacete. Quem parou de fazer o cafuné? Eu acho que tem ninguém aqui. Eu tô começando a ter alucinação. Eu tô indoidando, velho. Eu tô indoidando. Ninguém tá fazendo cafuné em mim, não.